Ô Rihanna, nós tá sem ideia, velho Ô caralho, não, não, não Tá mec, tá mec É o balaquinho Já fiz o macetinho, ela ficou viciada Eita morena charmosa, eita morena safada Lizei o macete e dois e ela ficou gamadinha Agora é macete e três e ela viajou na minha Agora é macete e três e ela viajou na minha Quer hit, é fã Eu tô, eu tô viciada no teu macetinho Eu tô viciada no teu macetinho Vou quitar devagarinho, vou sentar devagarinho Vou jogando a minha rada no macetinho do novinho Eu tô, eu tô viciada no teu macetinho Eu tô viciada no teu macetinho Vou quitar devagarinho, vou sentar devagarinho Vou jogando a minha rada no macetinho do novinho Tu vai sentar devagarinho No macetinho do novinho Tu vai quitar devagarinho No macetinho do novinho Eu e Silmorena, ria no beat, cara, só hit, tá, 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 tá E aí DJ Simon, essa é Hit de Favela Já fiz uma setinha, ela ficou viciada Eita morena charmosa, eita morena safada Vizei uma seta e dois e ela ficou gamadinha Agora é macete três e ela viajou na minha Agora é macete três e ela viajou na minha Eu tô, eu tô viciada no teu macetinho Eu tô viciada no teu macetinho Vou quitar devagarinho, vou sentar devagarinho Vou jogando a minha rada no macetinho do novinho Eu tô, eu tô viciada no teu macetinho Eu tô viciada no teu macetinho Vou quitar devagarinho, vou sentar devagarinho Vou jogando a minha rada no macetinho do novinho Tu vai saltar devagar Numassiti do novinho Tu vai quitar devagar Numassiti do novinho Numassiti, 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 Numassiti Numassiti, 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 Numassiti Numassiti do novinho MC Morena Rihano Beat Hoje o melhor sucesso você encontra aqui DJ Simon O Hit do momento